A coletiva foi realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que já tem algumas respostas para as misteriosas sementes que chegaram para centenas de pessoas de quase todo o país. Cerca de 260 pacotes estão sendo analisados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, aqui em Goiás. Referência no estudo de sementes. O resultado, até agora, é preocupante. Em grande parte das sementes, foram encontrados ácaros, bactérias e fungos. Em quatro pacotes, foram identificadas sementes que não existem no Brasil. Para o Ministério da Agricultura, o risco de ter essas sementes entrando no país é alto e a fiscalização está sendo reforçada nos aeroportos. Mas ainda não é possível afirmar se quem fez isso tem a intenção de disseminar doenças e colocar em risco a agricultura do país. E a maior parte desses organismos não são visíveis ao mundo. Por exemplo, a gente só detectou fungos e bactérias porque está sendo explorado dentro do laboratório em educação controlada e tendo crescimento. Se você olhar o pacote ao olho no mundo, o cidadão vai falar assim, não tem nada aqui dentro, você não sabe. As sementes chegaram para moradores de 24 estados, mais o Distrito Federal. Elas vieram acompanhadas de encomendas pedidas por sites de compras da internet. Pelo menos quatro países asiáticos teriam enviado esses pacotes. Mas essa origem ainda é investigada pelo Ministério. Por enquanto, a orientação continua sendo a mesma. Quem receber essas sementes em casa não deve, em hipótese alguma, abrir a embalagem e sim procurar o órgão competente. A chegada dessas sementes com origem desconhecida aconteceu em outros países da América e Europa. Nos Estados Unidos, uma das hipóteses analisadas seria uma prática conhecida como brushing, que é o envio de mercadorias não solicitadas com o objetivo de registrar compras falsas. Mas até que tudo seja esclarecido, o Ministério da Agricultura pede a ajuda da população. Não abre esse pacote, não plante esse pacote, assim como também não é só o que vem pelos correios. Quando a gente faz viagem internacional, a gente não deve trazer esse tipo de produto.